olá tudo bem então hoje eu vou dar uns detalhes importantes sobre as minhas revistas tá e as perguntas mais frequentes a primeira pergunta é se tem vestidos né nas minhas revistas eu tenho uma revista que tem um vestido em crochê tá e tem alguns que é um tricô eu tenho conjunto em crochê na mesma revista tá bom a segunda pergunta é as revistas é estão em português não olha só todas elas em japonês tá eu moro no japão sou brasileira né são paulo capital ok a bom enfim eu não sei ler tá não sei escrever não sei nada e os gráficos como eles estão completos tá é qualquer pessoa que sabe ler o gráfico vai conseguir fazer de olhos fechados tá porque porque nas revistas tem os mínimos detalhes eu vou dar um exemplo pra vocês aqui tem um gráfico da revista e está tudo assim né efeito em tricô aí você fala nossa o que é isso né eu não entendi é bom se você procurar na internet lá também explica tá os gráficos tudo certinho você pega pela internet fica bem mais fácil tá e normalmente está escrito e aqui tem os desenhos tem o símbolo do gráfico tá aqui e como fazer ele tem a primeira segunda a terceira etapa olha só fica muito muito fácil porque porque aqui vai ter diminuições tá então aqui ensina como fazer tá olha só tanto de um lado como de outro e aqui é lançada né parece um l então aqui marca tudo então é só você seguir fazendo olha só carreira por carreira que você não vai se perder vai conseguir fazer né tudo certinho passo a passo tá a revista de crochê também é assim tem carreira por carreira ponto por ponto tem a quantidade de correntinhas tem a marcado agulha quanto a pessoa gastou de material bom enfim tem todos os detalhes não tem como errar então se vocês ficam com receio com medo de a pode ser que eu não consiga consegue sim porque eu não sei ler é como eu falei pra vocês se vocês precisarem de ajuda olha eu vou você mandou a revista pra mim só que eu não entendi isso daqui né é como eu faço né se circula lá o negócio lá foto você falou não entendi essa parte eu vou explicar não tem problema nenhum né dá pra explicar sim tá bom não custa nada ok a terceira pergunta você manda pelo correio olha só gente é seu mandar pelo correio vocês nunca vão comprar né de jeito nenhum se o preço que eu tô vendendo já é meio complicado olha muito muito complicado imagina se eu fosse pegar a revista e mandar pra você eu vou dar um exemplo aqui pra vocês eu tenho revista que custa mais ou menos no dia de hoje tá 200 reais uma revista tá uma revista ok e se eu for mandar vai sair quanto né vai sair quanto é você imagina 200 reais mais o fete quanto que é o fete nossa é hiper hiper caro é muito muito caro eu não vou falar o valor se vocês quiserem saber é só vocês no correio e falar né se vai lá chega lá na menina e pergunta quanto que é pra mandar um quilo pro japão aí vocês vão ter uma base tá de quanto que custa mas lembrando que o dinheiro do brasil ele é bem baixo né aqui você pode colocar duas vezes mais duas vezes e meia a mais o valor né não é baratinho não é barato tanto é que eu nunca mandei nada para o brasil porque é muito muito caro quer dizer mandei uma vez só mas foi uma coisinha assim bem leve né eu já mandei mandei para o meu filho né uma figurinha né coloquei num pacotinho e ainda paguei caríssimo né eu paguei é naquela época em 2003 eu paguei 75 reais mais ou menos né no dinheiro de hoje né dinheiro daquela época lá era bem mais porque o dólar tava bem alto né naquela época tava com quatro reais e alguma coisa o dólar então foi bem mais né o valor mas no dinheiro de hoje mais ou menos 75 reais que eu mandei uma figurinha para o meu filho tá pra vocês terem uma ideia porque passa de 10 gramas o valor já né ele sobe muito muito ainda mandei registrado e tudo mais então foi bem caro mesmo então pra vocês terem uma ideia ok é só pra vocês terem uma ideia bom é enfim bom a última coisa que eu quero falar não é pergunta eu acho que eu já falei as três né que sempre pergunta mais e tal não sei que bom enfim a quarta coisa é todos os detalhes eu dou por e mail tá bom então se vocês tiverem mais dúvidas sobre as revistas vocês podem estar perguntando por e mail o preço e essas coisas todas ok bom as revistas são digitais eu tiro com a resolução máxima então vocês podem dar bastante zoom lá tá que ela não vai desfocar bom o valor que eu cobre das revistas é pelo trabalho que eu tenho de tirar fotos tá porque nossa não é fácil não é fácil não é fácil tá e eu fico aqui ó horas eu fico mais de duas horas para tirar foto de uma revista se ela tiver mais páginas e aí vai que vai né tá bom e o preço bom eu acho que é acessível para todos tá algumas pessoas podem falar nossa é caro não sei o que mas olha dá um trabalho danado viu e se for comparar se eu for mandar pelo correio e o preço que eu tô cobrando tá vocês vão falar nossa é baratinho né e outra pra mim é é uma moedinha o que eu posso fazer com seu vender uma revista com aquele valor que eu vendo a revista eu compro o café do fernando o meu café e sem açúcar eu compro pacotinho de pão se eu não comprar o pão eu compro açúcar então quer dizer ou eu bebo café docinho ou eu como pão e tomo café amargo né quer dizer eu tenho essas duas opções pra vocês terem uma ideia tá o valor do real como eu falei pra vocês é muito baixo tá eu não sei se aqui é muito alto ou no brasil muito baixo não sei qual dos dois mas é isso que eu faço com o dinheirinho que eu vendo uma revista tá pra mim é umas moedas infelizmente né e é isso que eu gostaria de falar pra vocês são dúvidas são perguntas que sempre me fazem aqui eu já tô explicando tudo certinho pra ninguém tem dúvida tá bom e se vocês tiverem mais dúvida logicamente é só deixar aí aí abaixo tá que eu vou estar respondendo tudo certinho tá só não me pergunte o valor porque eu só dou por e mail eu não vou responder mais né ali nos comentários ok então é isso beijos fica com deus tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí